Já no sol fascista, o rio no sol fascista vai bater no meu lado O rio, o sol fascista vai bater no meu lado Mas se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Eu nadava com essa água e nesse desafio Saia lá pro mar e eu ia dormir Eu ia durar, eu ia dormir Pra ver o meu vizinho, pra ver com a caçada Eu ia durar, eu ia dormir 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 Será que eu sei notícia, tá até da civilização Será que eu sei notícia, tá até da civilização Mas meu amor não vai embora E que mais é um pouquinho O seu funcionário chora Eu ia durar, eu ia dormir Eu ia durar, eu ia dormir O meu dinheiro se apagou Eu estou afonando Ele não puxou A minha sofora Eu ia durar, eu ia dormir Eu ia durar, eu ia dormir